Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Black Friday Múltiplos, programa de fidelidade Múltiplos no Black Friday Acompanhe comigo na tela do vídeo A Black Friday Múltiplos acontece em duas etapas, a primeira será realizada dia 1 a 19 do 11 Com diversas ofertas para juntar pontos, serão promoções e condições especiais De acúmulo nas principais lojas online, bem como transferência de pontos do cartão de crédito para múltiplos Além de promoções em outros serviços múltiplos, depois do dia 20 a 24 Você poderá aproveitar descontos imperdíveis para trocar seus pontos múltiplos Por passagem aéreas, produtos, serviços e muito mais Gente, está gostando do vídeo? Está curtindo? Se inscreva aqui no canal Ajude-nos a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais Curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos Assim você vai me ajudar que mais pessoas conheçam o nosso canal de orientação Nosso canal de investimentos O nosso canal da segurança da informação Assim as pessoas vão estar mais atentas sobre cartões, conta correntes, bancos, investimentos e por aí vai Dá uma força para mim, se inscreva no nosso canal A Múltiplos está aí anunciando um preparo no Black Friday Logicamente que nas lojas parceiras, como que você vai achar? Você vai no site da Americanas, no site do Ponto Frio, Casas Bahia, Netchoice Então tem várias lojas que aceitam o programa Múltiplos Você acompanha os produtos que estão comprando e se pontua no Múltiplos, tá? Ponto Frio, Casas Bahia e por aí vai E você tem aí a chance de acumular pontos comprando no seu cartão de crédito Então vamos lá, você tem um cartão de crédito que tem pontos, né? Você vai lá e gasta R$1.000 Você vai ganhar pontos, depende da varia do cartão internacional Gold, Platinum, Infinity, Black, Dynos, Amex Você vai ganhar a pontuação de cada cartão Então comprou R$1.000 aí, vamos falar que é 2.000 pontos por cada dólar gasto Vai dividir aí, você vai encontrar a quantidade de pontos que você vai ganhar naquela compra que você fez Se aquela compra estiver dando exemplo, cada R$10,00 um ponto Múltiplos Você vai ganhar nos R$1.000 de compra mais pontos Múltiplos que você comprou na loja parceira Então são dicas do Black Friday da Múltiplos para você acumular mais Múltiplos E depois poder trocar por produtos no site da Múltiplos, no shopping da Múltiplos Ou até mesmo por passagem a ela Tem casos que também você pode vender as suas milhas nos parceiros da internet Que aí tem Hot Milhas, tem a Yellow Milhas, tem a Max Milhas Tem quantidade de sites também de compra de milhas O Múltiplos é o que mais paga Então o Black Friday da Múltiplos eu não vi aqui ainda Coisas bárbaras não de falar, nossa é Black Friday mesmo Por enquanto estou vendo um site normal anunciando um prepara Que é o que já acontece durante o ano inteiro Então quis trazer para vocês aí Vocês podem ver o cadastro ali também rapidinho no Múltiplos Para eles enviarem para você informações do dia da Black Friday Exatamente no programa Múltiplos Fidelidade Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Que a gente é o Black Friday Múltiplos No Prepara Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda No quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau Tchau Tchau